Olá para os internautas que nos acompanham. Chegamos à última edição do Romário em Foco, neste dia em que todos os juazeirenses e a nação romeira recordam com esperança os 90 anos de falecimento do servo de Deus, Padre Cícero Romão. E a gente já começa mostrando que no início da manhã, milhares de fiéis se reuniram no Largo do Socorro para a primeira missa do dia. A celebração foi presidida por Dom Magnus Henrique, bispo da Diocese de Crato. Nossos sentimentos de gratidão por todo o bem que o Padre Cícero fez em vida e a partir da sombra do juazeiro. Nunca esquecendo a vontade de Deus. Padre Cícero, tome conta deles. Padre Cícero, tome conta deste povo. Nunca deixou que a dor e o desespero armasse a sua tenda no coração de todos que aqui chegavam. Pois Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas, nem lágrimas, nem lágrimas, sem consolação. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas, nem lágrimas, sem consolação. Quem participou vivenciou o momento com muita fé e emoção. Vamos ouvir alguns relatos dos Romeiros que estiveram na missa. Desde que eu nasci, eu já me criei a minha avó vindo para Juazeiro, minha avó que era mãe Lia. E aí a gente continuou a devoção a minha mãe, meu pai, e até hoje eu continuo, já trago os meus filhos, minha neta, e fiz questão de vir nessa data dos 90 anos de Padre Cícero com a minha família. Padre Cícero é um padre que deixou para nós, nordestino, a fé de hoje estarmos aqui representando a nossa comunidade, a nossa família. E hoje é só felicidade, só gratidão. A palavra certa é gratidão, é amor, é esperança, é fé. É isso que Padre Cícero representa para cada um de nós. Como forma de reconhecimento ao padrinho da nação romera, o túmulo dele foi abençoado e flores foram colocadas sobre ele. Quem também homenageou o missionário do Sertão foi o cantor J. Farias. Vamos acompanhar um trechinho. Uma graça festejada, meu padrinho se soou. Filidente, parto já para o Juazeiro. Sou romeiro, peito aberto na oração. Quando lembro que já faz 90 anos que o nosso patriarca foi do céu com Deus morar. Minha fé se fortalece, quer ver o que merece, meu padrinho se suma. Na Capela do Socorro, a movimentação permaneceu intensa ao longo de todo o dia, especialmente em redor do túmulo do servo de Deus, Padre Cícero Romão. E já tem Romero na estrada voltando para casa. Por isso, não esquece do pedido feito pelo Padre Cícero José de comunicar nas redes sociais da Casa da Mãe das Dores se chegaram bem. Eu me despeço por aqui. Obrigada pela companhia ao longo desses dias. E antes que a sua próxima viagem a Juazeiro do Norte chegue, nós continuaremos encurtando as distâncias por meio dos canais de comunicação da Basílica. Fiquem com Deus e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto